Música Eleni, você sabe quantos dias tem a semana, quais são os dias da semana? Sei Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo? Isso, né? Sábado, domingo Depois da quinta, sábado e domingo, tá certo? Não Depois da quinta é o que? S, 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 s. Qual que é? Qual que é depois da quinta? Sábado Sábado, fala pra ele, qual que é depois da quinta? Não, é s, s, s. Sábado S, 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 s. Que feio Mas não aprendeu, né? S, 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 s. Qual que é? Quando vocês vão sair, naquele dia, ele vai ensinar, depois da quinta. Sábado. Sábado, né? Sábado, tá certo? Não, mas é... Meu, para. Fala pra ela, aquele dia do happy hour, né? É, depois que sai, eu saio... Fala qual que é. Sábado. Não, é... Me bote.